O acidente deixou o trânsito lento nesse trecho da avenida Fué de José Seba no Jardim Goiás. O impacto foi tão violento entre os veículos que a moto de uma das vítimas ficou toda retorcida. O homem de 24 anos foi levado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências de Goiânia. Ela não parou, entendeu? Ela já invadiu e ele já veio muito rápido, bateu e não teve como nem desviar, nem frear. Ronilson, que seguia de moto logo atrás, também se feriu no acidente. Ele conta que o carro apareceu de repente, tentando fazer o retorno na avenida. Eu vinha na minha parte esquerda da via, né? Aí o rapazinho na minha frente me ultrapassou e quando chegou aqui, bem que mesmo nesse cruzamento, a mulher invadiu a contramão. Acho que ela foi fazer um gato ali chamado, né? E acabou o rapaz batendo, colidindo e eu mais atrás, não teve como desviar, bati também. A mulher que dirigiu o carro ficou bastante abalada. Ela fez o teste do bafômetro que deu negativo e permaneceu no local do acidente durante o trabalho da polícia. A motorista do carro contou para os policiais que descia aqui a rua 37, no Jardim Goiás, e quando chegou aqui nesta ilha, seguiu pela mão esquerda da pista com destino àquele retorno que fica na avenida Fué de Seba. Ela não percebeu a chegada dos dois motociclistas e não conseguiu evitar o acidente. Segundo os moradores aqui da região, a falta de sinalização neste local confunde bastante os motoristas. Não sabia que era proibido quando eu mudei para cá. Minha sogra que mora ali há 30 anos, ela falou, eu acho que não pode entrar ali não. Mas é comum, é normal, todo mundo faz isso. Não é só da região não. A pessoa desce, não tem placa nenhuma, não cai. Tchau, tchau. Tchau.